Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com E assim, eu sou um noob do caraço, eu só joguei aquela vez que acabei e agora estou a jogá-lo pela segunda vez, de resto eu nunca joguei, por isso eu vou me tentar divertir um bocadinho e espero que corra bem e que consiga pelo menos neste vídeo inteiro matar uma pessoa. Nosso objetivo é pelo menos matar uma pessoa. Seguerem este jogo ou outro jogo mais barato, já sabem, G2A, dá o link na descrição das nossas parcerias todos, megafone aqui para os caps, etc, e agora já sabem pessoal, vamos entrar em uma partida e ser destruídos, basicamente. Por que é que eu acho que quem joga isto tem demência? Pessoal, aqui a falar tudo é maluquinho. Ok pessoal, vamos tentar sair ali em Rochinki, Rochinki? Hello, vamos para Rochinki, melhor, Jesus, vai de cabeça. Eu demoro muito tempo a terrazas, eu não sei porquê, por favor, se sabe o que souber uma dica para aterrar mais rápido com o paraquedas, que me diga aí nos comentários, porque olhem para isto, eu demoro dois anos a terrazas, dois anos, que vamos tentar entrar já aqui numa destas casas. Ok, fiquei encolhado, não sei se é bom. Ok, não perdi vida, não perdi vida, não sei, não sei. Vamos aqui a uma casa. Olha a casa! Fechar a porta, que boa educação permanece sempre. Olha, uma camisola branca, espetáculo. Olha, uma camisola branca, transformou-se numa camisola vermelha. Este jogo é maravilhoso. Ui, já temos aqui uma arma e um capacete. Ok, temos uma pistola com 30 balas. Está gente, está gente, está gente, está aqui gente. Está aqui gente. A porta abriu-se. Como é que a porta abriu? Se não fui eu? Não consigo fechar? What the fuck? Que estranho. Que estranho. Ok, vou fechar esta. Fecha a porta. Olha, não fecha. Fecha a porta. Fecha. Não, não fecha. Ui, uma MP, rapaz. Por que é que não está a dar? Será que eu estou bugado? Por que é que eu não consigo apanhar nada? Vejo. Vou dar um tiro. Será que eu estou bugado, Zé? Por que é que eu não consigo apanhar nem fechar nada? Será que eu buguei? Umas voltas. Olha, não. Não dá. What? Olha, não dá. Será que eu buguei numa sessão ou assim? É que eu consigo andar e o caraças, eu não consigo apanhar nada. Olha lá. Estão 93 vivos. Ninguém morre. Pessoal, eu acho que buguei numa sessão ou caraças. Só pode. Eu não consigo apanhar nada. Não vejo ninguém. Estão 93 vivos e ninguém morre. Isto tudo é a certeza que eu buguei, não foi? Que certeza. Começo a jogar bug logo o jogo. Eu estou a recarregar a arma há dois anos. Curtam. Ele está de... Alta Remix. Oh, oh. Bug, bug. Começamos a jogar e está bugado. Vou ter que sair desta partida e ir para outra. Já vamos. Já volto. Isto estava Alta Remix. Bem, vamos lá para uma partida não bugada. De preferência, onde é que está a vir o avião? Está a vir ali. Vai ali para o Lipovka. Mas nós não vamos querer o Lipovka. Onde é que nós vamos querer ir? Se calhar vamos outra vez para o Poshinki. Poshinki! Ok, tem aqui casas. Nós vamos cair ali, zéz. Bora. Um. Dois. Três. TELHO! Maninho! Ui, ui, jesus. Pé-se em formigas a nascer aqui. Caralho, moço. Vamos já para dentro de uma casa. Ui, se calhar se não... Ixi, se calha no... Ixi. Calha no teto. Calha no teto. Isso. Vai. Vai. Ai. Juro, se calhares fora. Se calhares fora. Fiti-ti-ti-ti-ti. Isso. Ixi, lindo menino. Preciso de uma arma. Ok, temos aqui o meu 9mm. Está cá gente. Ui. Eu estou vigente. Está aqui gente. Não, foda-se. Matou-me logo com um tiro na cabeça, mano. Sou o meu noob. Nossa, boa sorte para a próxima. Olha, brigadinho, mano. Uh. Estou de sorte, moço. Ok, o avião vai um bocado fodido. Mas vamos tentar calhar aqui, Zez. Ali, se calhar, não é? Ia, 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 ia. Ui, ui, ui. Ui. TELHO! Maninho! Ih, mano. Este spot parece ser um bocado de pizza. Eu devo estar aqui sozinho, não? Pois, acho que sim. Ui. Ui, estou sozinho, estou. Estou, estou. E eu e mais uns quantos, não é? Sozinhos. Sem dúvida. E que anda atrás, hein? Doeu foi um bocado. Fecha. Fecha! Fecha, mano! Fecha! Isso. Ui, o que é isto? Uma mochila nível 2, rapaz. E um colete? Ah, mano! E uma arma, não? Ai, fodeu, não há arma. Ai, fodeu. É que eu quero uma mochila e um colete se não tenho arma? Abre! Isso. Isto tem um bocado de delay. Fecha! Fecha, mano! Ui, uma pistola. Já está! E balinhas para a pistola. Top! Oxe! O que é isto? Ui! O que é isto? O que é a grande arma que eu encontrei? Não! Ai! Que susto! Esconto aí dentro. Estou a ouvir passos. Estou a ouvir passos. Estou a ouvir passos. Oh, matei! Matei, caralho! Matei um gajo, filho da puta. Aqui de primeiros corres, siga. Matei um, objectivo completo do vídeo, pessoal. Já está, objectivo completo. Ai, que top mano, matei um gajo, fogo. Capacete equipar, estou sem calças, agora já tenho, umas botazinhas, cinto de ferramentas. Ok, está top. Está top. Ih, caralho! Estou fixa. Ok, temos uma pistolinha e temos uma shotgun. Shotgun é fixe, mano. Manda-lhe duas chardas, os gajos até chorou. Agora, eu precisava tipo de bandages. Imaginem se quer sair como é que é aqui as bandages. Se tivesse aqui um carrinho é que era top, mas era quase milagre. Vamos ali àquela casa. Ninguém vai àquela casa, certeza. Ui, olha um gajo. Ui, 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 ui. Ui, será que consegui apanhá-lo de costas? Ah, mãe. Ai, se ele não olhar para trás é meu. Se ele não olhar para trás é meu. Vai olhar para trás. Foda-se. Oh, matei! O que? Matei dois gajos. Ah, mãe. A segunda vez que jogo isto já matei dois gajos! Ah mãe! Este gajo tem granadas e o caralho! Olha-me o Uzi! Máscara de gajo, pode ser! Eu tenho que ir para ali, é? Eu não sei bem! Ok, mas vamos subir, vamos subir! Eu não percebo muito bem do jogo, mas... Vamos embora! Caminha para a frente! Precisava era de bandage, mas não sei o que é bandage! Aqui, por isso fodeu! Ui, esta casinha tem a porta aberta? Alguém esteve aqui então, não? Olha uma granada! E alguém esteve aqui, de certeza! Ok, vamos continuar para cima, Zé! Vamos ali para o Shinki outra vez! Para o Shinki deve ser Alta Fight, deve ser boa de gente lá! Ok, aqui temos algumas casas que convém ter algum cuidado, não é? Tipo casas, pode significar people! Por isso... Olho bem aberto! Que aqui pode andar malta, de certeza! Oh, portas abertas! Se não andar, pelo menos já andou aqui, de certeza! Portas abertas, é sinal de people! Restrição de área de jogo em 30 segundos! Se bem, mano! Pois, mas também se andaram, levaram os carros todos! Ui, Zé! Está a gente ali embaixo! Eu vi um gajo ali embaixo! Eu vou lá! Eu vi! Olha, olha, olha! Estão a ver? Então ele não deve estar sozinho! Ui! Ui! Ui, ui! Tiago! Shotgun mais em frente! Se eu mate 3 games, esquece! Ui! Mas ele não deve estar sozinho! De certeza! Por favor, mano! Se eu mate mais um, fico muito contente! Ele não está sozinho! De certeza! Ui! Já me viu! Ah, meu Deus! Oh! 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 Man! É a segunda vez que eu estou a jogar isto, Zé! Tipo, eu nunca joguei isto! Não faço ideia! Analógico! O que é isto? Aumento instantaneamente o reforço de uma personagem! Olha! Olha! Uma bebida energética! Red Bull! Ah não! Hot Bull! Mira holográfica! Ei, caralho! Foda-se! O que é isto? Zé! Eu nem sei o que é que é de fazer agora! Deixa-me ver! Eu tenho balas na shotgun! Ou usi! Não sei se foi bem jogada ou não, Zé! Sinceramente! Deixa-me usar aqui uma ligadura! Não dá! Eu tenho balas na shotgun! Vamos para o Roshinki! Falta 46! Mano! Já foi muito bom! Eu só vos digo uma coisa! Esta shotgun é a minha cena neste jogo! Mano! Nossa senhora! Três cais abaixo! Isto é um milagre para mim, Zé! Eu só joguei quando fiz aquele primeiro vídeo! E agora estou a fazer o segundo vídeo! E eu nunca esqueci isto! Vocês podem ir ver ao meu perfil da Steam! Quantas horas eu tenho nos jogos, Zé! Vocês podem ir que vocês devam ficar parvos! Eu só tenho medo é que venha alguém por trás! É que se eles virem por trás é meio fodido! Ui! Estou a bíblia de tiros! Estamos a chegar para o Shinki! É! Para o Shinki! Ia mano! Aqui deve ser treta para caraças! Olhem que cidade épica! Eu acho que vou acampar aqui um bocadinho! Para ver se vejo algum inimigo! Era fixe que eu tivesse uns binóculos! Ok! É assim! Eu não estou a ver movimento! Não é? Porque eles devem estar todos nas tocas! Digamos assim! Ui! O que é aquilo? Uma explosão ali? Foi o que aquilo? Não faço ideia! Vamos descer! Com calma! Que eu estou com pouca setamina! Ok! Eu estou na área do jogo! Basicamente! Que é esta bolinha branca! Ou seja! Eu se calhar vou! Ui! Estou a abrir tiros! Ui! Ui! Eu vou tentar ir para aquelas casas! Acampar ali! Espero conseguir chegar lá! Pelo menos! Mas acampar para já! Porque o pessoal é que vai ter que ir para estas casas! Agora! Pelo que eu estou a ver! É aqui a safe zone! Digamos assim! Eu tenho a certeza que aqui deve ter boas de gente! Mano! Ok! Ui! Olha a gente naquela casa! Eu já vi gente naquela casa! Vou entrar nesta! Fechar a porta! Eu já vi gente na casa em frente! Aquela casinha ali! Está lá gente! Esta aqui em frente! Está lá gente! Que eu vi! Ui! Bué da tiros! Bué da tiros! Mano! Os queijos estão cheios! Estão cheios! No trilhadoras! Eu não! Só tenho uma shotgun! Eu não vou ficar aqui também! Não é? Acampado! Eu vou em frente àquela casa onde eu vi um gajo! Ele pode já não lá estar! Atenção! Mas também pode estar ainda! Que era nesta aqui! Ok! Já não está! Nós aqui temos visão para muito lado! Mas muito lado também tem visão para nós! Digamos assim! Eu tenho bem medo! Porque reparem! Nós estamos! Onde eles têm que ir! Que é no círculo branco! E nós estamos em... Poxinha aqui! O graça! Poxinha aqui! Ou seja! Eles vêm para aqui! Agora! Ui! Olha um carro! Olha um carro! Ui! 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 É agora! Temos que ir! Eu vou ver uma vida em jet, que antes de ir! E é agora Zés! É agora! A ver se matamos mais um! Olha ali o gancho! Vamos tentar flanqueá-lo! O que é dele? Onde é que ele foi? Está dentro da casa! Acho eu! Eu acho que ele está dentro da casa! Está, está! Subiu! Olha ele ali! Se ele descer está morto! Eu acho que estou a ouvir outro carro! Já! Ui! 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 Eu estou a ouvir outro carro! Pertíssimo daqui! Ui! Eu vou lá em cima! Foda-se! E o gancho estava aqui em baixo! Não me acredito! Não me acredito! Mano! Foda-se! Foi a melhor partida da minha vida! E o gancho estava aqui em baixo! Estava a ser mesmo fixe! Foda-se! Delegar 36! Nada da mal! Classificação 36! Nada da mal! Matamos 3 jogadores! Olhem! Ai! Já não foi nada mal! Fogo! Este jogo! Mas o jogo está muito visto! Estou a falar sério! Não é um jogo que eu queira viciar! Mas o jogo está muito bacana! Nós vamos chegar por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Conseguimos matar 3 numa partida! Quem deseja isso para mim! Já foi milagre! Caraca! Fiquem bem pessoal! Até logo! E fui!